A gente tá aqui em Bela Vista, essas imagens que a gente viu agora com exclusividade que foi obtida pelo jornalismo da Record, é dessa rua aqui da avenida, ó. É ali naquele sinaleiro, as imagens são do André Almeida, a carreta tava estacionada ali, a gente tá vendo o sinaleiro, ela perde o controle sozinha porque o motorista não tava dentro e começa a descer nessa avenida aqui que a gente tá. Ela desce, 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 começa aí a embicar um pouquinho mais aqui pro lado e acaba atingindo essas três casas em um estabelecimento comercial. Marcelo, as imagens são impressionantes aqui do local, sabe? Porque bem aqui tinha um salão de beleza, aqui ó, só que ele tá debaixo, enfim, tá aqui debaixo desses escombros. Era um salão de beleza, funcionava um salão de beleza, que é um imóvel do pessoal do fundo ali, daquela casa. Eles são donos do imóvel e também alugava. Aqui a gente vê um vazamento, também vou pedir pro André Almeida mostrar, tem um vazamento, um cano de água que ainda continua vazando desde ontem. O André tá mostrando, ó, você vê pedaços da placa do salão, muito destroço. Mas, apesar dessas imagens fortes aí, Marcelo, graças a Deus, por milagre, ninguém ficou ferido. Esse acidente aconteceu ontem por volta das sete e meia da manhã e isso ajudou, porque não tinha ninguém, né, no salão. Ainda não era o horário comercial, o salão abre a partir das oito horas e, se eu não me engano, ele nem abre na segunda-feira. Então, realmente, foi um milagre. Eu vou conversar agora, Marcelo, com o Tenente Diogo Messias, que é do Corpo de Bombeiros, até porque o batalhão no Corpo de Bombeiros é aqui do ladinho, ó, de onde aconteceu o acidente. E o Tenente Diogo me dizia que eles ouviram de lá o barulho da carreta atingindo as casas. Tenente, primeiro, bom dia pro senhor. Foi um milagre, né, ninguém ter se machucado, ninguém ter ficado ferido, porque o que a gente vê aqui é uma cena de destruição. É, foi um milagre, né, realmente. Foi muita sorte não ter se ferido ninguém e só teve danos materiais, né, às famílias. Pois é, você me falava que ouviu o barulho e os bombeiros chegaram imediatamente aqui. E o que vocês encontraram? O pessoal estava desesperado, já estava tudo desse jeito. Como que foi a cena? Quando a gente chegou no local, foi uma cena de destruição total, né? A princípio, a gente achou que tinha múltiplas vítimas, mas conforme a gente foi avaliando, a gente viu que não tinha vítima nenhuma e apenas os danos materiais, realmente. E aí, o prejuízo já dá pra calcular? A gente vê que o salão está todo debaixo ali, foi todo colocado abaixo, né? Aí tem mais três casas que foram atingidas. A que ficou no pior estado foi realmente o estabelecimento comercial e a outra casa ali do ar? A gente orientou as vítimas a elas enumerarem todos os danos que elas tiveram, todos os objetos que foram danificados, pra posteriormente estar repassando a empresa, é, que dona do caminhão, a transportadora, pra elas estarem ressacindo aí elas. Até porque o prejuízo foi grande, a gente está vendo ali os moradores, né? Tentando achar ali os pertences pessoais, viu, Marcelo? Eles estão ali caminhando, é, essa forma que eles estão fazendo é segura? Eu sei que vocês estão ali já olhando, acompanhando. O que vocês orientaram aí? Não, negativo. A gente não é segura a forma que eles estão fazendo. A gente orientou ele diversas vezes ontem. Pra não, pra não estar remexendo os materiais que estão destruídos, a gente entende que tem muitos pertences ali embaixo dos escombros, mas não é uma área segura. E, até por isso, nós estamos aqui, viemos durante a noite também, pra estar fazendo a segurança, a segurança deles e a segurança da própria região aqui, pra não estar vendo furto, nada nesse sentido. Agora, hoje vai acontecer às 9 horas, não é uma perícia, né? É, na verdade, uma avaliação dos bombeiros pra saber se essas pessoas podem residir aí nessas casas, podem dormir, podem ficar enquanto os bombeiros fazem esse trabalho de retirada. Na verdade, vai haver uma perícia junto com um profissional da prefeitura, um engenheiro, a partir das 9 horas, pra saber se houve danos estruturais à casa. Dessa forma, a casa, após a limpeza de todo o terreno, que vai ser feita juntamente com a prefeitura também, a casa vai ser liberada pra o pessoal retornar a ela. Marcelo, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Com relação ao caminhão, a carreta, eu nunca dirijo carreta, não entendo, eu dirijo carro normal, carro pequeno, de passeio, né? E o carro, você para ali, puxa o freio de mão, deixa ele engatado, ele não vai descer. O que provocou esse acidente? Por que a carreta desceu essa rua sozinha? O que o motorista teria que ter feito pra evitar tudo isso? Houve alguma falha humana? Pois é, eu vou perguntar aqui então pro tenente Diogo Messias. Tenente, o Marcelo pergunta, o que aconteceu nessa hora? Por que a carreta teria saído? Houve alguma falha mecânica ou foi alguma falha humana? O motorista da carreta, ele não fez o procedimento correto? O que teria acontecido? Tudo indica que foi uma falha mecânica, o motorista, quando a gente conversou com ele, ele falou que tomou todos os procedimentos de segurança cabíveis e mesmo assim a carreta desceu. Então, posteriormente com a perícia necessária da Polícia Civil e a Polícia Tec Científica, a gente vai avaliar o que houve na carreta ou não. Ele disse que puxou o freio de mão? Ele disse que tomou todos os procedimentos corretos. E na hora que vocês chegaram, como que ele estava desesperado? Não, ele estava calmo, ele verificou, prestou assistência às vítimas imediatamente, verificou tudo. E ficou durante todo o período que a gente retirou a carreta no local. O senhor acredita que esse trabalho de retirada e limpeza vai durar quanto tempo? Ah, vai durar hoje provavelmente o dia todo. Que é um trabalho mais minucioso, porque tem muitos pertences das vítimas ali embaixo que elas vão querer retirar. Então, um dia mais ou menos ou mais de um dia? Um dia, eu acredito que um dia a Prefeitura consiga limpar tudo. Agora, tenente, a gente está vendo que tem um vazamento de água ali e parece que a região está toda sem energia, né? Também foi informado para vocês quando que isso vai ser reestabelecido, esse serviço? Ontem teve, devido ao acidente, foi arrancado um poste, né? Alguns fios. E a Enel reestabeleceu. A gente vai estar comunicando eles novamente, que tem algumas residências sem energia, juntamente com a Saneago, para novamente estancar esse vazamento que está tendo. Não teve jeito, né? Destruiu bastante aqui na região. Destruiu bastante, não teve jeito. Algumas casas já voltaram com energia, outras estão sem. Segundo a Enel, ontem foi restabelecido, mas pelo que a gente está sendo informado, algumas estão sem energia ainda. Certo. Tenente, obrigada, viu? A gente vai seguir aqui acompanhando, Marcelo, o trabalho do Corpo de Bombeiros também, como o tenente Diogo falou. Hoje, o dia inteiro, os bombeiros vão ficar por conta dessa limpeza, dessa retirada aqui dos entulhos. É muita coisa, é ferro retorcido, é concreto, é pertenço pessoal, é placa. A gente vê até flor ali de decoração do salão, né? Colchão, enfim. É muita coisa aqui, ó. Ainda tem a marca do pneu da carreta, né? Uma carreta muito grande, um caminhão. Então, a gente vê a marca do pneu. Não vamos chegar também ainda muito perto, porque tem muita fiação aqui, apesar de não ter energia, né? Como disse o tenente, não é seguro retirar os pertences sozinhos. As pessoas estão fazendo isso, a gente entende esse desespero dessas pessoas nesse momento aí, em busca de pertences pessoais, de coisas valiosas até mesmo, mas não é seguro fazer isso sozinho, viu? Tem toda uma equipe especializada para esse tipo de trabalho, Marcelo. A gente entende o desespero das pessoas, né? Por conta do prejuízo, mas como o próprio Corpo de Bombeiros orientou, não é seguro. A área está isolada também, tem aquela faixa, então tem que tirar esse pessoal daí, porque um novo acidente pode acontecer, né? Uma parte do muro ali desabar, enfim, tomara que não. Mas tem que tirar esse pessoal daí o quanto antes.